Sobre a família aqui que a gente tá falando, é o Richard, e hoje mano, sim, gameplay de GTA. Sim rapaziada, gameplay de GTA é pra vocês, não é a minha gameplay né mano, puta que me pariu. Não é a minha gameplay, tá ligado mano, esse daqui é mais... Eu só comecei a gravar e eu não tenho o que fazer, entendeu, quando tava continuando, não tenho o que eu fazer, eu não sei o que fazer, entendeu, eu acho que eu vou, sei lá, eu vou, eu tava tentando fazer algum traje da hora, ou algo assim, então, esse vídeo aqui não vai ter corte, ok, vai ter tudo, tudo mesmo lindo, de opresso, de caralho. Tá ligado, e se vocês escutarem uma voz aí na pare, aí vai ser o Arthur, que daí eu vou falando com ele, e é isso, manos, eu vou inventar um traje aqui, nada a ver, sei lá, que eu vou inventar, Como você está? Ah, deixa eu ver isso aqui mesmo, pode me parar, tá ligado? Eu não sei o que vou fazer, beleza? Ah, passadora, velho. Esse aqui foi o que criei, tá, não vi nenhum canal fazer, eu vi esse traje, acho que foi totalmente o que fiz, esse daqui, ah, esse daqui, mas esse traje que eu vou fazer também, eu não vi nenhum canal, tá ligado? E eu vou fazendo aqui com vocês, eu vou vendo, sabe que tem calça do Brasil, mano? Se eu for fazendo assim, velho, ia ficar top, mano. Não sei, não sei não. Eu acho que eu vou fazer, traje assim, ó, mano, vermelhão, tá ligado? Se eu trajear um vermelho, sei lá. Vamos começar com... Vamos começar com... Aqui é calça, mano, eu vou fazer essa roupa também, mano. Eu vou tentar... Algumas... Guys, o canal não é 100% focado em R6, beleza? De vez em quando também vai ter alguma coisa assim. Nossa, guys, isso daqui é muito, muito, muito foda. Olha isso daqui, tio. Mano, eu vou matar uns trajes, altos trajes bons, mano. Altos trajes bons. Olha isso daqui, velho, batata frita, tio. Meu Deus, velho. Véi, sei lá, mano, é muito casaco top. Nossa, esse aqui, esse aqui tá top, guys. Por enquanto eu vou deixar esse daqui, mano. Nossa, tá muito top. Nossa, esse aqui, tio. Nossa, esse daqui é muito top. Se vocês quiserem que eu faça um traje apocalipse... Mano... Mano... Isso daqui é 60s, velho. Isso daqui é muito 60s. Esse traje é muito 60s. Quem joga sabe. Beleza? Mas... Tão muito ridículo, velho. Tem que pegar uma calça... Vermelho com azul, mano. Tipo... Isso daqui é de cargo. Cargo é bom, mano. Tem que achar uma vermelha. Nossa, tio. Não sei se eu vou colocar essa... Eu só coloco uma preta, velho. Eu não sei se eu vou colocar essa aqui, mano. Carai, mano. Não sei o que que eu faço, guys. Caramba, como eu queria ter uma ajuda aqui, velho. Nossa, que eu vou colocar muito suave, velho. Esse aqui parece um preto, tá ligado? Vamos lá pro tênis lá, velho. Vamos lá pro tênis agora. Eu vou colocar... Sim! Esse sapato eu vi, tá, guys? Esse sapato aqui eu vi lá no canal do Arturo. Então passe no canal dele aí. Que vai tá aí na descrição. Eu vou colocar esse tênis aqui, ok? Só escoveu. O resto eu não vi ainda, tá ligado? Tô vindo aqui junto com vocês. Acessório, guys. Serião? Eu não sei. Nossa, eu vou colocar uma preta aqui muito top. Platina. Deixa eu arrumar de ouro não, tá ligado? Não vou colocar brinco porque eu não gosto, tá ligado? Nossa, acho que eu odeio também. Luvas, mano. Luvas. Eu sei uma luva específica que eu também achei lá no canal do Arturo, ok? Mas ele não fez. Ele não viu. Só eu que vi que ele tava procurando uma luva lá. E eu achei muito top. Olha o meu telefone que tá tocando aqui. Essa daqui, ó. Só que infelizmente não dá. Porque o meu traje ele tem moletom, mano. Putz. Eu vi aquela... Aqueles ali no... No vídeo do Arturo. Mas... Não é isso que a gente quer necessariamente. Esse aqui também ficou muito top. Olha, combinando eles com... Acho que eu vou colocar essa daqui mesmo, tá ligado? Mano, não tá tryhard. Eu não gostei desse traje com uma... Merda. Rapidinho, guys. Vamos lá. Gente, eu voltei aqui rapidão. Eu tava... Arrumando aqui rapidão. Beleza? Guys, eu não tô satisfeito com isso daqui ainda, beleza? Então... Eu acho que eu vou colocar... Alguma máscara ou algo do tipo aqui agora com vocês. Nossa, esse daqui da Supreme vai ficar muito top com esse traje. Eu vou tentar bugar, tá? Eu vou tentar. Esse daqui eu achei mais top. Esse daqui, ó. Pretão. Não, esse aqui... Não, esse aqui é muito... Esse aqui é muito de... De... De OP enviado. Esse aqui, ó. Assim... Eu não... Ainda não tô. 100% OP. O que eu vou tá OP é de verdade. Eu vou lá na minha Eclipse. Beleza? Eu vou lá na minha Eclipse. E lá eu vou fazer o bug do... O bugzinho que tem lá do, né? Pra colocar a máscara. Isso não tirei no canal do Arthur Arthur. Só colocar aí... Ah, eu... Mas eu já sabia disso. Ok? Ah, o Arthur tá sabendo que eu já sabia disso. Então não faz muito. E eu comprei um... Uma... Nova... Uma nova... Casa. E eu não testei ainda. Quantos anos? Trouxe direto. Eu tenho... Ah, tá. Eu tenho que escolher ainda. Não pode ir pra... Aqui, ó. Essa... É só print house de 3. Eu nunca... Nunca entrei. Não importa. Mudou. Hum... Nossa, que top de ler, mano. Olha que top, mano. Nunca tinha visto. Ó, galera. Vocês vão vir aqui, ó, mano. Mano, eu vou até o sofá. Tô nem aí. Vou correndo, vai correndo, vai correndo, vai correndo, vai correndo. Apareceu pra direita. Já segura o todipad, vai em estilos, acessórios, coloca... acessórios não, desculpa. Vai em máscara e eu vou colocar a máscara que eu quero. Máscara não, eu acho que não vai funcionar bug, mas eu vou tentar. Deu certo, guys. Mano... Eu... Esse não é o traje que eu queria, beleza? Mas... Ficou assim, tá ligado? Esse traje ficou assim. E... É isso, mano. Eu vou salvar lá, beleza? E... Eu vou... Não. É aqui que soma mesmo. Aí, meu. Ufff... Tô de burro pra caralho. Mano, eu não sei onde ficou o guarda-roupa, véi. Juro pro cê. Juro pro cês que eu não sei onde ficou o guarda-roupa, véi. Mano, ó. Eu ia tentar fazer uma gameplay, mas... Lembra pra caramba até trocar de sessão e pá. E não vai ter corte esse vídeo, porque também meu Shadow Factory... Ele bugou, mano. Juro por Deus, ele bugou. Eu não consigo editar vídeo, véi. Eu entro e aparece que esse aplicativo não é meu. Tanto que fui eu que instalei, tá ligado? Tá muito bugado. Tipo, eu consigo só highlight com vocês. Consegui, mas eu tentei ali editar outro vídeo ali de GTA. Que eu tinha gravado. Isso aqui é a segunda testativa. E eu não... Eu não consegui. Vamos salvar aqui agora, né. Travei aqui, ó. Aqui, ó. Vou colocar... Traje... 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 Mano, esse daqui Não era pra ser o meu resultado final Mas acabou que ficou Mano, esse daqui tem como sair Acho que não tem como, né Não, acho que é impossível Mano, eu gostei bem, velho Por um milhão e cem Galera, vale a pena por um milhão e cem Eu gastei aqui apenas um milhão e cem E isso daqui tudo, mano Mano, sério, é de luxo É impressionante Eu acho que não vai ter nada na minha garagem Que eu saiba, né Eu acho que não vai ter nada Né E É, não vai ter nada como eu imaginei Porque eu não soube nenhum carro aqui ainda, beleza Guys, esse foi o vídeo, beleza Não Esse não é o vídeo porque Eu sou Richard e esse é meu estilo Doidão Estilo não copiei o Forever Não copiei, não copiei Mentira, mentira, mentira Guys, eu vou Tá recrutando aí pra vocês, beleza Eu vou tá recrutando aí É É O meu comando, tá Meu clã, né Vai tá recrutando É Pra Pra guerra, entendeu Meu clã pra guerra E eu, quem quiser aí Troca uma ideia nos comentários comigo aí Eu passo o WhatsApp Né E a gente troca uma ideia lá no WhatsApp Beleza A gente troca lá e aí tu A gente passa no teste, né Que é X1 E é isso Beleza Só vamos esperar Entrar em uma nova sessão, beleza Por enquanto disso Eu vou Mandar um salve aqui pro Arthur Entendeu Ele tá sempre comigo Aí E eu tô sempre com ele também E quem quiser guys Participar da Copa Ice É A Copa Ice Entendeu Tá com promoção Cinco reais Cinco reais É A Copa Ice No R6, beleza Copa Ice Aí Eu sou o dono da Copa Ice Eu sou o novo dono da Copa Ice Beleza Eu sou a segunda de mim da Copa Ice Sim Eu virei Administrador da Copa Ice E já já Também Da Copa Ouro Ok E depois que eu formar O meu squad No R6 Beleza E quem quiser fazer teste também Só Dá um Aí nos comentários Beleza E Sim Cinco reais É O comum E sete É a premium Beleza Então É isso né Vamos causar um caos Aqui na Sessão Pública Esse vídeo Não vai ter Código Como eu disse pra vocês Então É pra tocar ideia Tá ligado É pra tocar ideia E agora Putz Eu vou ter que vir aqui E eu vou ter que encher Munição Aqui ó E eu amo easy aqui ó É muito easy Só vou comprar tudo aqui ó Olha aqui Olha aqui Olha que easy Olha 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 que easy Muito bom Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Laser Deu 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 Vamos causar aqui Não Eu não vou ir de opressor Porque Se eu de opressor Não ia ter graça Não ia ter graça mesmo Só se eu for opressor Contra o opressor Ou se eu parei Com isso eu tô ligado Daí teria mais Tipo É impossível O cara me acertar Uma bala na cabeça Eu voando E com isso eu tô ligado Né Vamos concordar Que não tem como E eu vou fazer um caos Na sessão Tentar fazer um caos Pra mim na sessão Vamos ver Eu vou Onde que tem cara Tem cara pra cá Eu vou marcar O meio lá Eu vou chegar lá Relaxa Galera Só tá indo lá De opressor Eu não vou apelar Pra opressor Talvez Eu mate alguém Com opressor Eu fico puto comigo E venha Se vingar Mas Eu acho Que eu não vou matar Alguém na opressor Não seria tão lixo A esse ponto Ah Vou matar assim Vai Eu não quero Seu cara Tá no carro Eu vou matar Tá ligado Nossa Eu vou matar muito Esse cara também Ele quer fazer glitch Nossa Fazer glitch Sessão pública Parceiro Fazer glitch Sessão pública Vem Nossa Novo Caos Sessão Agora Agora Bora 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 Ah mano Voltei com apelar Pra opressor Eu tô preguiça De levantar Essa porra Me matar alguém Não Não Quero Não Quero me matar Ai Quero me matar Ai Ai Quero me matar Quero me matar Ele que toda Asseção guys Ele que toda Asseção guys Puta que pariu guys Agora fudeu pra nós Beleza Valeu Não Não causei Muito Só preciso Que eu não causei Muito Quanto eu imaginar O que ia causar Mas Eu vou tentar Matar mais Alguém Aqui Já foi Pra vala Cadê o outro Amigão Beleza Se eu não Tendo a cabeça Tá puto Ó Vral 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 Morreu Vamos pegar A nossa opressor De novo E vamos dar Volta no mundo E vamos Causar A nossa opressor De novo Né Ih 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 Foi Cadê o Dejetpack Meu banho vai Meu Deus Quase que vai Dejetpack Vai Vai pra vala Vai pra vala Também Cadê 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 Que mais Que mais Que mais Quando acabar Só quando acabar A município da minha Eu vou parar Beleza Deus Você já foi Já saiu de mal Pé Veio Também Já foi Tá sendo muito Easy O meu gosto Tá muito Easy Já vai Já foi De base Já foi Indo Bem de base Eu vou ter que ir prazer Não Ele tá E ficar É aquele Cara que tá É aquele Cara Não Não Ele tá E ficar Não Viado Ele tá Puto Comigo Quer ver Ele tá Puto Comigo Ó Comigo Agora Eu sou Muito Burro Também Não Caralho 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 Tô Causando Na sessão Mano Eu vou Dar pra me Expulsar Já Da sessão Já Vai Ser Foda Eu não Paro Até Minha Missão De Apressão Acabar Aquele Cara Se Fugir Mas Filha Não Eu não Eu não Eu não Caçar Aquele Cara Não Eu não Eu não Eu sou Muito Bulo Ele vai Tá Preparado Essa Bia Vai Caralho Caralho Tão Pacífico Olha Ele Entrou no Pacífico Ele Entrou no Pacífico É isso Mano É com esse Cara Ficou no Pacífico Que eu Fico por Aqui No Vídeo De Hoje Beleza Não Só vou Matar Aquele Cara Ali E Já Vou Terminar O Vídeo Porque Já Tá Muito Grande Esse Vídeo Sim Posta No Canal Artur R6 Artur R6 Falou Artur R6 Artur R6 Artur R6 Não Vai Dar Eu Acho Mas Tente Aí Acho Que Vou Deixar No Link Na Descrição Aí Pra Você Passar No Canal Dele Lá Eu Tô Fazendo Uma Série Muito Top Entendeu E Eu Tô Pretendendo Trazer Também Uma Série Não Necessariamente De Vida Joga Que Ele Tá Fazendo Mas É Por Aí Tá Ligado E Eu Vou Matar Esse Tipo Cara Que Ele Ficar Provavelmente Ele Teste Fica E Eu Só Vou Matar Esse Cara Aqui E Fale Eu Fale Eu Fui Fui Valeu